O que é que você vai vir para o seu mar? O que é que você vai vir para o seu mar? Eu fiquei com certeza que você não vê o seu cara. Não, não é? Eu acho que você vai vir para onde? Oukata, você falou para quem? O que é isso? Não tem nada de fazer isso. O meu pai... Você também tem um trabalho de amanhã? Venha aqui. Eu também quero ir embora. Coisa... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim. Não tem problema com a cabeça. Mas não tem problema. O que é o nome do seu livro? O que é o 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 seu livro? A hora de ir ao seu livro, e até o seu livro... บar o seu livro, você me lembrou. A hora de ter que ir para o seu livro, mas... eu fico muito tempo, e... eu fico um pouco... Estou feliz. Ah... 暑い... Onde está? É muito bom... Ah... Onde está você? I... Não... 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 Onde está você? Onde está você? Onde está você... Onde está você? Você não está em tarde, então? Onde está você? Você tem a pedagogia de investimento com a minha casa. Ah Eu posso ir lá... Minha linda linda... Bem, vamos nos conectar. Assim... Minha mãe não vai lá. Sim! Você está tudo bem? Você está tudo bem? Minha... Você está tudo bem? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Tomei, o que você está fazendo? Sim, eu vou te ensinar o meu poder e te ensinar e te ensinar. Eu também, eu acreditei na verdade. Eu pensei que tem o mundo, mas... Mas, quando eu estarei em casa, meu pensamento foi morto e deslizou. Eu não gostaria de ter nada. O que eu acredito em este mundo é必定 de existir. O que eu acredito é o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que é isso? O que eu tenho que fazer isso? Eu vou começar a eliminar o seu perdão. Você é um grande prazer? Vou começar a eliminar o seu perdão. Eu vou levar você. Sim! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O? O que é? O? 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 O?